Quer conhecer a Pitcha? Todo mundo gostou. Pitcha, 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 Pitcha. Tá bom. Oi lá, moça. Oi, eu sou vermelha e eu vou mostrar quem eu sou capaz. Você quer conhecer a Pitcha? Quero. Então você precisa mais do que dólares. Ai, é ok. Epa, epa. Espera ainda. Ai, desce ela em paz. Não, não, não. Você não manda em mim. Eu quero muito bem cortar, né amiga? Não, mas por mim foi peça pra sua... Não, você não. Não, maminha. Pitcha, e você? E ela é mais assim que dada. E você não tem nada que fazer aqui. Desculpa ainda. Ah, quer um parolinho? Não. Ai, então que você pense o que é. Nota. Você tem um parolinho? Nota está. Não, eu quero falar para um recadinho pra você. Só um. Ha, ha, ha. Encaçado. É, ha, ha, ha. Eu quero muito você. E mais que eu, tem muitos dólares. Mais que você. Você pergou muito minha vida. Ah, tá. Eu não fiz nada. Porque eu as caras de novo a dar. Deixa ela em paz. Não tenho nada com mozudas. Ha, ha, ha. E eu não faço nada comigo. Porque eu não tenho muitos férios. Ha, ha, ha. Não estou no ex-dene. Digo, conta. Isso mesmo. Ha, ha, ha. O mundo do BKST. Ai. E você tem um beco. Muito mais que eu também. Eu também quero ir com vocês. Ha, ha, ha. Agora eu vou te imitar. Não. Eu faço riquíssimo. Vamos lá. Eu também quero ir com vocês. Não, não, não. Não, não. Já está indo. Eu vou também. Tchau. Ei, eu sou a Tidu. Você é Tinofo? Sim, tem. Eu sou uma Tantaninha. Ha, ha. Hi, hi. Hum. Ai, meu Deus. Jó, lalé, louvista. Lute bem torçar. Todo, todo mundo. Que eu vou com eles dançar. Que eu sou a Tulisa. É muito bom. Pra vocês andarem. Jogô, gol de muito bom. Ei, eu sou. Jogô, vamos lá. Puxa, baixo, pode ver. Jogô, pode, vale. Ei, ei, ela, ó. Ele, ele, ela, ó. Ele, ele. Jogô, na forma sensacional.